O Jorge da Beijo à Flor, né? O Jorge da Beijo Brasil Pode descer, Maratinho, acabou Aí, Dona Helena, fala aí, gostou do passeio aí? Gostou do passeio, Dona Helena? Gostei Estamos aqui na Pedra do Leme, né? O Jorge da Beijo à Flor, né? Olha o Beijo à Flor aí, gente! Joga, vácuo! Nós estamos juntos Isso, estamos juntos Unidade, o momento agora é esse Ela falou, netos virão quando o papai se animar em sair de 110 para 90 Em seguida, ele vai pular de 90 para 85 estacionais Combinado? Até dezembro? Tchau, tchau, tchau! Que Deus te abençoe, Jorge Que Deus te abençoe, Márcia Que Deus abençoe o filho de vocês A família de vocês Foi muito bom viver esses momentos com vocês Tudo maravilhoso Vocês foram sensacionais, né? E eu e minha esposa ficaremos grato enquanto vivemos Por vocês terem proporcionado esses momentos maravilhosos Amém? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.